O que você diria que é um dos principais fatores para ajudar as pessoas a continuar avançando para um nível mais alto em vez de voltar para a zona de conforto? É um hábito, uma mentalidade, uma crença, é o ambiente? Quais são essas coisas que você diria ou algumas coisas que ajudam a não cair de novo? É, é, desculpe ser um disco quebrado, mas é a verdade. É um propósito maior do que você mesmo que o mantém em movimento. Se for apenas para satisfazer suas próprias necessidades, você cairá em sua zona de conforto. Mas o ponto é que eu quero conhecer cada ferramenta. Estou totalmente obcecado, ainda mais do que normalmente sou. Porque é como, bem, eu tenho um propósito maior, eu tenho todos esses meus netos, meus filhos, mas agora eu tenho minha filha. É como se eu tivesse aqui três das ferramentas. Então, eu acho que você se lembra de quatro, cinco anos atrás, eu estava louco e praticando snowboard, perseguindo alguém de 25 anos e profissional, certo? E eu, não sendo profissional, independentemente da idade, e sofri um dos acidentes mais horríveis. Eu quebrei meu manguito rotador e... E eu tenho vivido com dor. Como você, nós os dois somos atletas, então você sabe como é viver com dor. Mas eu tinha dor de nervos de nove em nove. Eu não consegui dormir mais de 30 minutos em uma noite. E eu fui ver esses médicos, e o que todos eles dizem, todos dizem o mesmo. Cirurgia, tem que cortar, é o único jeito. Então eu fico tipo, ok, quanto tempo dura a reabilitação? Bem, ah, não há garantia que o seu ombro estará totalmente em funcionar novamente, ele pode quebrar novamente, mas provavelmente quatro a três meses. E eu sou um dos melhores. E é tipo, o meu cérebro diz, não, tem que haver uma maneira melhor. Eu lembro-me de ter visto um estudo na meu clínica onde diziam, você precisa obter uma segunda opinião. E eles recomendam até hoje que não importa quão bom seja o médico, porque apenas 12% das vezes a segunda opinião é igual à primeira. O que significa que 88% das vezes é diferente. Então é tipo, ok, preciso de mais opiniões. Eu recebi as mesmas opiniões, estava indo ao mesmo tipo de médicos, então eu procurei Peter Diamandis, meu parceiro e amigo que você conhece. Ela é um médico de Harvard, mas também é um cientista de foguetes. E eu estava tipo, e as células-tronco? Eu sei um pouco sobre células-tronco. Então ele me entrevistou com o Dr. Bob Harari, ambos somos co-atores no livro Agora, e ambos somos parceiros. E as pessoas provavelmente se lembram que há anos, 38 anos atrás, alguém pegou ratos velhos e deu a eles sangue de ratos jovens e vice-versa. E, magicamente, os ratos velhos ficaram jovens, com músculos, cabelos grossos e escuros, e os ratos jovens ficaram velhos. É uma espécie de coisa de vampiro, mas foi assim que as células-tronco foram descobertas. Então eu fui vê-lo e ele disse, Tony, olha, seu ombro está quebrado, então não posso garantir nada. Mas se você vai conseguir células-tronco aqui nos Estados Unidos, esqueça. Por causa do jeito que eles regulam tudo, não vai resultar. Então eu vou para o Panamá e ele disse, quero que você vá a este lugar e quero que você obtenha células-tronco de três dias. Ele disse, são células-tronco do cordão umbilical, não é tecido fetal, eu nunca faria isso. Eles mandam fora os cordões e estão cheios dessa força vital que pode literalmente mudar tudo. Então eu deixei e recebi a centra venosa. E sim, eu me senti bem. No dia seguinte eu estava com muito sono, acordei na terceira manhã. Não só meu ombro estava perfeito, eu fiz aquecina magnética que te surpreende. Três dias! Mas o mais importante é que tinha estênose espinhal. Eu tive dores incríveis nas costas por 14 anos. Sem qualquer dor nas costas, sem exagero. Então, fiquei louco. Primeiro por células-tronco e depois por tudo relacionado à medicina regenerativa. Então o Papa me convidou para ser um orador em um... Acredite ou não, o Papa organiza a conferência principal sobre células-tronco regenerativas a cada dois anos. Porque ele vê que não se trata de tecido fetal, ele o vê como o dom de Deus e que está curando as pessoas de uma forma que nunca tinha sido visto antes. Então, eles me pediram para ser um palestrante. Eu disse, eu não sou um idiota, não vim apenas ser um palestrante. Vou passar os quatro dias e assistir a todas as aulas. Então, conheci os melhores cientistas da face da Terra, ganhadores do Prêmio Nobel, pessoas brilhantes que estão fazendo avanços no câncer, nas doenças cardíacas, no Alzheimer, mas também na medicina regenerativa. E então, nesse ponto eu disse, vou escrever um livro, vou fazer como o Money Master the Game. Só lá, entrevistei 50 das pessoas mais bem-sucedidas financeiramente da história. Aqui, entrevistei 168 dos maiores ganhadores do Prêmio Nobel, cientistas, médicos, os melhores da Terra, sobre como gerar mais energia. Por exemplo, por anos, se alguém como um bombeiro ou uma pessoa caísse em um incêndio, você sabe como eles ficam depois. É grotesco, é muito triste para a sua vida. O tratamento padrão é colocar pele de cadáver para ajudá-los a sobreviver inicialmente. Bem, hoje, há sete hospitais nos Estados Unidos onde eles pegam suas células-tronco e as polverizam em seu rosto. No livro, eu mostro uma foto desse bombeiro antes e três semanas depois. E você nunca poderia dizer que ele estava no fogo. Ahn, sabe, Jack Nicklaus, um dos maiores jogadores de golfe de todos os tempos, não conseguia ficar de pé por mais de dez minutos. Ele me deu o apoio para o livro. E ele conseguiu as células-tronco e esta outra peça, que mostra como eliminar a dor de uma forma natural e científica. E ele está jogando golfe novamente pela primeira vez. Ahn, Cristiano Ronaldo, sabe, um dos principais jogadores de futebol no mundo, me deu seu apoio para o livro, porque é o mesmo. Ele usou a medicina regenerativa para mudar completamente sua vida. Portanto, existem ferramentas que te vão surpreender. Existem ferramentas para evitar coisas que te vão surpreender. Há um novo teste que acabou de sair. Recebi um telefonema de um dos meus sócios cerca de cinco ou seis meses atrás. E ele disse, Tony, ouvi uma descoberta sobre o assassino número um na América, que é a doença cardíaca, certo? E ele disse, há um novo scanner chamado CCTA. Se você já fez uma tomografia computarizada, eles fornecem uma pontuação de cálcio. Mas o coração e o cálcio realmente curam no corpo. É o cálcio solto que eles chamam de Widowmaker, que pode bloquear uma artéria e levar a um derrame ou um ataque cardíaco. Ele diz, Tony, é tão difícil de ler. Tenha certeza que você já o esteve antes. Ele diz, eles agora, com este IA, que literalmente abre digitalmente cada uma de suas entradas em seu corpo, o fluxo em seu corpo, as artérias e assim por diante, e usa a IA e mostra o que está realmente endurecido e bom e o que está solto. E te dá uma pontuação e depois te mostra o que fazer. Ele disse, eles podem prever um ataque cardíaco com sete a dez anos de antecedência e mostrar o que fazer para que isso nunca aconteça. Então, meu sogro está comigo, na hora, para precisar completar 80 anos. Ele é um homem forte e bonito. Mas, sabe, as pessoas ao seu redor começam a dizer que você está envelhecendo e para tratar os seus assuntos. Eu pude ver o declínio em sua psicologia. E então, sua fisiologia geralmente corresponde a isso. Então, eu disse, pai, eu disse, eu vou para o nosso centro aqui na Flórida. Eu disse, vou levar algumas horas para fazer este novo teste, conhecer alguns caras e conversar. Por que não vem comigo? Vamos fazer isso juntos. Eu disse, nós dois estamos no estágio da vida em que, obviamente, teremos um pouco desse cálcio. Mas depois veremos o que fazer. Eu disse, por que simplesmente não fazemos isso? Meu sogro, que trabalhou a vida inteira levantando lenha em seu próprio negócio, está super bem. Então, agora temos essas ferramentas que também escrevo no livro. Eu tinha esse meu tornozelo, que se eu já fiz uma massagem nos últimos 18 anos, é tipo, não toque, porque se fizer, os nervos vão à loucura e, literalmente, minha coluna inteira é como um choque elétrico. E eu fiz um procedimento de 5 minutos, eles examinam o que está acontecendo no tecido, em seu corpo, certo? E então, eles colocam esse fluido que abre o canal e o cura, tipo o líquido amniótico, por exemplo. E foi como um procedimento de 10 minutos e nunca mais tive problemas no tornozelo desde então. Isso foi há 3 anos. Então, meu pai teve um problema no quadril. Então, enquanto estamos lá, eles trabalham no quadril dele e ele anda perfeitamente sendo pela primeira vez em 12 anos. Aí entramos no avião. E isso que eu quero do livro para o povo. É uma das razões pelas quais eu escrevi. Meu pai me diz, meu sogro. Tony, essas pessoas falam sobre 120 e outras coisas, eu não sei sobre isso. Mas ele diz, eu tenho 80 anos. E o meu coração é sólido. E ele diz, meus quadris funcionam. E meus músculos são fortes. Ele diz, eu posso viver mais 20 anos? Ele diz, você conhece a minha filha apenas há 22 e é casado com ela? Ele diz, isso é como uma vida. Sabe? Ele tem essa nova oportunidade na vida. Portanto, há tantas coisas que você pode fazer para acabar com o medo do câncer, das doenças cardíacas, do Alzheimer, etc. Ou, se você estiver lá, há coisas que você pode fazer para ter um conjunto alternativo de tratamentos que podem ser menos tóxicos, que tenham uma chance melhor. E novamente, nada disso é a minha opinião. Tudo, assim como o Money Master the Game, vem dos melhores médicos e cientistas do mundo. E é tudo, desde como ficar mais forte, como ser capaz de eliminar desafios em seu corpo, como produzir mais energia e força no menor período de tempo, ou como curar o corpo se você estiver passando por alguns desafios reais. Eu estou muito animado com o Life Force. A primeira entrevista que eu fiz para você, acho que foi há seis anos, para a Money Master the Game. Ah, sim. O livro tem 600 páginas. É o maior livro que eu devo ter lido. Bem. Está repleto de conteúdo. É quase idêntico. Eu usei papel na Bíblia. Tem 60, 64 páginas. Certo, eu li o livro e me lembro de ter ficado, tipo, tão... Eu estava nos meus 30 e poucos na época e eu estava razoavelmente bem, eu diria, em ganhar grana, mas não sabia como investir. Literalmente, fiz tudo o que você disse no livro. Eu deixei de lado com fundos de índice. Eu nem sabia o que era, ou fiduciário, ou todas essas coisas. E na semana passada eu verifiquei e eu dupliquei meus investimentos. Isso é impressionante. E eu tinha bons investimentos, mas duplicou nos últimos seis anos. Parabéns. Mais do que dobrou, na verdade. É constante, ele é estável. Eu posso ver para onde ele vai nos próximos cinco, dez anos. E você não se preocupa com o dia a dia, todo dia, se preocupando com isso, verificando e tudo isso? Não é cripto, subindo e descendo, as ações subindo e descendo, essas coisas. É como se continuasse crescendo enquanto tudo está incerto. E eu tenho sido muito bem em ser um atleta, malhando, sendo bastante saudável, na minha vida, na maior parte dela. Mas só posso imaginar as coisas que eu vou aprender quando eu ler todo o Força Vital. Ainda não tenho uma cópia, mas quando eu conseguir... Sim, eu literalmente acabei de receber essa cópia física, então enviarei uma para você agora mesmo. Exatamente. Quando eu conseguir, eu vou passar por isso e vou começar a implementar isso. Porque se isso fizer exatamente o que o outro livro fez por dinheiro para mim, na minha saúde, eu estou muito ansioso para isso. Bem, eu diria a você que todo livro que escrevo o faço com a intenção de ajudar pessoas a mudar e melhorar suas vidas em larga escala. Mas eu escrevi este livro porque ele pode realmente salvar vidas sem exageros ou hipérboles. E eu escrevi não apenas para você, mas para os seus entes queridos. Porque conforme você envelhece, você descobrirá que mais pessoas vão ligar para você e dizer... E isso acontece comigo toda semana. Alguém tem câncer, algum familiar está com Alzheimer, alguém teve um derrame. Portanto, agora, eu posso dizer, aqui está a vanguarda agora. Aqui estão os médicos, as pessoas indicadas agora. Veja como se educar, literalmente. Em questão de minutos, sobre praticamente tudo. Por isso é tão robusto. Você pode levar o pouco ou o quanto quiser. Mas, como atleta, você apreciará algumas das coisas que o surpreenderão. Eu estou falando... Eu estou muito animado. Não vai te surpreender sobre como aumentar a capacidade natural do seu corpo de produzir energia. E também, como permanecer jovem por mais tempo. Porque a maioria das pessoas pensa que os genes são o seu destino. Eu sei que você sabe melhor, os genes não são o seu destino. O genes é como um piano. O que importa para você é o pianista. Certo? E o pianista é o processo que seu corpo usa para direcionar esse genes. Portanto, existe um processo que torna isso possível. Que mantém-se o sistema funcionando sem problemas. Pense nisso. Quando você é jovem, você tem uma mansão. Todo mundo trabalha para você. E é jovem. Existem muitos recursos. Conforme você envelhece, a mansão fica mais velha, quebra um pouco mais. Os funcionários ficam mais velhos porque as células-tronco deles são mais velhas. Todas essas coisas começam a quebrar. Mas, e se você pudesse rejuvenescer a casa? As pessoas que moram nela e os sistemas que funcionam nela? É tipo... Eu tenho a sorte de ter um avião realmente maravilhoso. Mas o meu avião não é novo. Eu fiz dele novo. Eu repintei. Coloquei novos motores nele. Mas em vez de gastar 100 milhões de dólares, gastei um terço disso para ter o meu próprio BBJ, que posso voar para qualquer lugar da Terra. E eu estou, basicamente, em uma casa voadora de 5 mil pés quadrados. Mas reformei tudo. Bem, isso é o que está acontecendo agora. Não sei se você viu hoje. Eu escrevi sobre isso no livro. Há uma regeneração de partes do corpo, que já vem acontecendo há algum tempo. O Dr. Tony Atala tem feito isso na Wake Forest University por cerca de 15 anos. Ele substituiu as partes do corpo das pessoas, onde eles literalmente os cultivam com células-tronco. Então não são rejetados. Vão para o seu corpo. Bem, agora eles estão fazendo isso não apenas dessa maneira, mas também com implantes de porco. E hoje foi o primeiro dia. Escrevi sobre sua chegada. Eu disse o que aconteceria quando você estivesse lendo este livro. Está acontecendo na hora certa. Eles acabaram de fazer os primeiros implantes cardíacos em um homem que não conseguiu um transplante de coração, porque há 100 mil pessoas na lista, e 6 mil pessoas morrem todos os anos porque não conseguem. Mas eles são capazes de mudar o genoma do porco porque tem a estrutura certa. Para que o seu corpo não rejeite. E então estamos no começo do começo disso. Nos próximos 2 ou 3 anos, nos próximos 5 anos, você poderá realmente crescer de suas próprias células-tronco. E isso não é ficção científica. Eles estão fazendo isso agora. Mas eles farão isso em massa. Você poderá cultivar essas peças, e se houver alguma avaria, pum, você a troca por uma peça nova, e ela é nova em folha. Tal e qual como um... Esqueça o avião. Pense em um carro. A maioria das pessoas que teve um carro, e que pode ter reformado, e torná-lo novo, é para lá que vamos para dar uma ideia. Não mencionando o facto que é tudo código. Então pense desta forma. Sabe, há 25 anos, foram necessários 13 anos para fazer algo que ninguém pensava ser possível. Ray Kurzweil foi uma das pessoas que o incentivou. Um bom amigo meu. Era como mapear o genoma. Eles pensaram que levaria 100 anos e 100 bilhões de dólares. Adivinha? Fizeram isso em 13 anos. Depois de 7 anos, eles resolveram apenas 1% e todos disseram que nunca funcionaria. E ele explicou que 1% dobrado em 7 anos nos levará a 100% e chegaremos onde queremos estar. Então eles gastaram 2.7 bilhões de dólares em 13 anos. Você sabe quanto custa fazer o seu genoma humano agora? 600 dólares. E você pode fazer isso da noite para o dia. Uau. Quero dizer, transitores, você se lembra... Você não é tão velho quanto eu, então provavelmente não se lembra, mas os transitores originais... Você tem 4 mil transitores juntos para ter este microchip e era um dólar por transistor. Bem, agora você tem 6 trilhões por uma fração de centavo cada. Portanto, nossos corpos são um código. E tenha certeza que você já ouviu falar do CRISPR e algumas das coisas que estão acontecendo lá, onde eles estão literalmente mudando o código do que está acontecendo em seu corpo e eliminando completamente as doenças. Dr. Sinclair de Harvard acabou de fazer alguns trabalhos onde eles ativaram esses fatores e a manaca. Não vou tentar explicar em 2 segundos. Mas o processo de envelhecimento é revertido. Eles pegaram ratos cegos onde as retinas tiveram glaucoma. Então os nervos se foram. E os nervos voltaram a crescer, reverteram o envelhecimento. E é a primeira vez na história. Esses animais podem ver. Eles estão fazendo terapia genética em uma criança que pode voltar a enxergar por terapia genética, mudando o que está acontecendo nos olhos. Estamos vivendo o melhor momento da história da humanidade e as mudanças que vão ocorrer nos próximos 3 a 12 anos estão além do que se pode imaginar.